Parabéns ao CBEI Hans Helmut Berend O CBEI são o que devem a mensa a todos, não só para os outros privilegiados Não precisem realizar coisas extraordinárias O CBEI de cada dia, queres, só o momento, faz o que devem se está Também aos nossos diretores, as professoras realizaram uma linha temporal Desenvolvido a nossa história, parabéns ao CBEI Agora na Avenida Escola Luz para o Mundo Educação Infantil e Ensino Fundamental A Escola Luz para o Mundo Educação Infantil e Ensino Fundamental Fica na Vila Oliveira Atualmente tem como diretor Satilho Estou bem-vindo, pastor Satilho Coordenadora pedagógica Cristiano Magalhães Gonçalves E a pedagoga Carol Lange Rodrigues Alcântara Tanto como é que tem 24 funcionários O CBEI de cada dia, queres, o CBEI, o CBEI A Igreja Cristianismo, decidido, o CBEI de cada dia, queres, a presença O CBEI de cada dia, queres, a presença, a integridade fundamental A Escola Luz para o Mundo Educação Infantil e Ensino Fundamental Interessante Nacional da Minifícola Através de problemas e projetos educativos e tribunais Buscando valorizar as experiências de saúde E as entes de terra, queres, caídas, técnicas, críticas e capazes E a solução para encontrar os amigos Respeitando e valorizando o aprendizador A Escola Luz para o Mundo se destaca a educação E os princípios dos anos O que caro na criança é trabalhar em um projeto de vida O que compete primordialmente aos pais Como responsáveis diretos pelos resultados Nossas famílias e crianças trazem um pouco de trabalho desenvolvido na escola Falando sobre Cristo Obrigado e parabéns à Escola Luz para o Mundo Educação Infantil e Ensino Médio Profissional EJA e Integral E traz a sua fanfarra O Colégio Estadual Padre José Helios Ensino Fundamental E 300 alunos e diversos projetos Direção Auxiliar Débora Casotti É o Colégio Estadual Padre José Helios Está brilhando A Bênis e Obranador E a Colégio Carolina Della Marta Blalho E coordenação pedagógica de Cristina Marcos Bueno Com a equipe de funcionários dedicados Foi inaugurado no dia 19 de julho do ano passado O Perjunto José Perazolo E ele volta como ambiente educacional moderno Amor e enriquecedor Em uma educação dinâmica Recebeu o nome professor Elião Ferreira Barrosa Em forma de homenagem a esta professora Por ter se destacado A dedicação de todos que fazem parte Desta entunda Jardim Chosco Tijolo, tijolo O que era sonho se transformou em rei Todos juntos Fazemos a diferença Cada pequena conquista Participem da banda Escolar os seus filhos Isso faz toda a diferença Na construção Parabéns a quem bolou Esses bebês aí com esses carninhos Legal E a cada dia nosso jardim floresce mais É o CEMEM cada dia mais interagido com a comunidade O CEMEM também está a celebrar Seu primeiro aniversário Na Avenida Parabéns a comunidade escolar do CEMEM do Perazolo Obrigado a você cidadão holandês que saiu da sua casa na manhã de sábado neste feriado 27 de setembro E veio demonstrar na Avenida o seu amor pelo Brasil A você A sua presença A brilhanta e valoriza esse destino Nosso melhor pronto Obrigado